Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu sou o Alisson Prodelic e hoje eu quero trazer nada mais nada menos que um LED RGB Pocket, aqueles bem pequenininhos. Esse é da marca MAMEN, ele tem 72 LEDs e tem um índice de reprodução de cor dele é 96%. Achei isso muito bacana. Nove efeitos, o que são esses efeitos? São os presets que ele tem, a gente só clica ali no número e vai escolhendo o que a gente quer. Qual o efeito que a gente quer, eu acho isso muito interessante. Vamos ver aqui o que vem na caixinha. Ele já vem bonitinho aqui, já vem encaixado aqui, tudo bacaninha. E ele vem já com uma sapata, ele tem duas entradas, ele tem uma entrada aqui e tem outra entrada aqui. Então a gente pode estar optando em usar ele assim ou usar ele assim. Vamos ver o que vem na caixinha. Legal, ele vem aqui ó, uma bolsinha pra poder guardar ele, bem pocket mesmo, bem pequenininho, cabe dentro do bolso. Gostei, já gostei. A gente pode estar carregando ele via USB, já vem o cabo aqui, ele tem uma bateria interna, ou seja, não precisamos de bateria, é só carregar. Eu dei uma carga nele ontem porque ele veio sem carga, levou aí mais ou menos uns 45 minutos, uma hora pra poder completar a carga toda. Tempo de duração eu não sei ainda, eu vou saber de acordo com a medida que eu for usando ele, eu vou estar compartilhando com vocês aí mais pra frente. Vem aqui o manual, e ele vem aqui, ah legal isso também, ele vem uma cordinha pra gente poder prender ele. Tá aqui, eu posso prender ele aqui. Tá, beleza, e tem uma cordinha pra gente poder estar prendendo ele. Uma coisa interessante assim que eu já destaco nesse LED, tem uma resistência aqui ó, parece que tem uma, como se fosse uma queija, como se ele estivesse dentro de uma queija, já é um ponto positivo a favor desse LED. Porque pelo fato de ser pocket, então a possibilidade de cair é muito grande, a marca já pensou nisso e já fez ele meio que aqui como se fosse uma queija. Esse LED vem lá da Worldview, você pode encontrar ele lá, esse é o RGB, e vamos ligar ele aqui. Bem fácil, ele tem aqui uma única chavinha aqui em cima pra gente ligar, que é do lado do USB, que é onde a gente pode estar carregando ele. E aqui ele tem a chavinha de controle aqui, de estar mudando as opções, e de estar indo pra cima mais e pra baixo menos. Então vamos ligar ele. Segura um pouco. Ele já me dá aqui o nome da marca. Aí ele já ligou pra mim aqui no RGB, já todo colorido. Aí eu posso estar clicando aqui em cima, onde eu ligo ele, eu vou dar um clique só. Vou ver ele pra lá. Então vou dar um clique, eu já passo pra opção dos efeitos dele, que são os presets. Ele tem, vamos ver aqui, esse é o 1. Vamos ver os presets que ele tem. A gente vai vendo aqui os efeitos. Esse ele fica piscando rápido. Aí é aquele efeito de bombeiro, aquele efeito de ambulância, aquele efeito de raio. Então tem 9 opções aqui, vamos confirmar isso. Então na verdade a gente começa com o 0, que é esse aqui. Depois a gente vai pro 1. Ele vai piscar mais rápido. O 2. Então ele já fica piscando aqui, ele tá oscilando entre o vermelho e o azul. Vocês podem estar vendo aí. E aqui é só eu mudando aqui, pra baixo e pra cima. Eu tô no 2. Aqui eu vou pro 3. Então o 3 ele já mudou aqui a função, ele já me dá outro efeito. Então vamos ao 4. Esse é o 4. Ele já tá me dando outro efeito. Eu acho isso bem legal, porque são os presets já que a gente só aciona isso e já cria o efeito. Não tem que programar, não tem que fazer nada. É tudo muito prático. E o fato dele ter uma bateria interna, eu acho isso muito bacana também. E você pode carregar aí com o próprio cabo do seu celular, aquela basezinha. Já vem o cabo, mas tipo ontem eu nem usei o cabo dele, eu usei o próprio cabo do meu celular e carrega perfeitamente. Lembrando que eu uso o Samsung, né? Então aqui o quinto efeito. Isso é interessante. O quinto efeito, ele já me dá o efeito RGB 360, que é o seguinte, ele vai oscilando pelos 360 tons de cores aqui, ele passa pelo vermelho, ele passa pelo azul e ele passa pelo verde e tudo de uma maneira muito suave. Então ele vai transitando ali, não só o vermelho, verde e azul. Ele passeia em 120 tons, assim, do vermelho para o azul, do vermelho para o verde e mais 120 do verde para o azul e mais 120 do azul para o vermelho. Ele vai fazendo o giro. Eu acho isso muito interessante. Uma das coisas mais bacanas que eu acho de um LED RGB é esse efeito 360. Aqui o 6. Ó, o 6 ele já faz isso, mas de uma maneira mais bruta, assim, ele já dá meio que um degrau, assim, ele não passeia pelos 360, ele faz um giro mais rápido usando as cores. O 7. É um outro efeito também. Esse é o que ele faz, ele pula do verde para o azul, do azul para o vermelho e assim ele vai seguindo. Diferente do anterior que ele vai passeando dentre as cores ali. Eu acho muito bacana. Esse aqui eu quase que não uso, mas o 360 eu uso muito e o dia que você tiver um LED desse, você vai ver o tanto que é útil usar esse efeito 360. Eu até fiz uma série no ano passado e a cena final dessa série a gente iluminou todo com LED semelhante a esse, usando esse efeito de 360. Então, bem na cena final, assim, as cores vão sumindo e surgindo e gerou um efeito bem bacana. Não usei nenhuma outra luz, usei somente esse RGB nessa função de 360 e funcionou legal. E eu estou frisando isso porque não são todos os LEDs que têm essa função. Então, é legal prestar atenção nisso, quando você for comprar um LED RGB, se ele tem a função 360, senão você vai querer isso e ele não vai te entregar isso. Então, fique sabendo que esse aqui, o MAMEN RGB Feel Light, que você encontra lá na Worldview, ele tem essa função do 360 do RGB, que eu acho incrível. Vai por mim que é incrível, você vai curtir muito e vai usar muito esse recurso. Esse é o 8. O 8 já é meio que, talvez, um bombeiro, ele fica só piscando no vermelho. Só no vermelho. E tem um intervalo também, como vocês podem ver. Na verdade, ele tem um ciclo, né? Ele pisca 3 vezes seguido, depois ele dá um intervalo, pisca mais 3 e depois ele já pisca mais suave. Ele tem um ciclo dele aqui. Então, é isso. Então, tem do 0 até o 8. Então, tem 9 efeitos. Então, eu estou aqui no efeito e se eu der um clique aqui, a mesma chavinha para dentro, eu vou mudar aqui. Então, antes eu estava aqui, eu dei um clique, eu estou mudando as funções, os efeitos dele. E se eu der um clique, eu passo a setinha para baixo aqui, que é a intensidade da luz. Então, se eu diminuir aqui, eu vou estar diminuindo a intensidade da luz. Ela vai ficar uma luz mais suave. Não vai ficar tão forte. Então, eu posso estar controlando isso também, de acordo com a distância. Minha mão está bem pertinho. Então, eu não preciso de uma força total dele, da intensidade. Aí, se eu der um clique aqui, que é onde desliga, né? Onde liga e desliga, onde a gente entrou na função dos efeitos. Eu vou sair da função dos efeitos. Aqui eu tenho a intensidade dele. Zerei. Então, aqui eu vou subir ela. Vamos deixar aqui no 50. Olha, eu dei um clique, aí eu já passei a setinha aqui para cima. Eu já estou ali no H160, 170, tá? Então, eu já estou mudando aqui o RGB dele. Aí, se eu der mais um clique, eu tenho esse S aqui, ó. Então, o que esse S faz? Esse S, se eu aumentar ele, eu estou aumentando total a intensidade desse RGB. Então, se eu zerar ele aqui, por exemplo, ó. Ele está zerado. Então, na medida que eu zero ele, eu perdi o efeito do RGB. Então, não tem mais as cores. Então, eu saí do RGB. Essa é uma função legal também. É assim que ele trabalha. Ele dá para a gente aqui as três opções e a gente pode estar clicando aqui e pulando de uma para a outra. Então, se eu tiver aqui no S que está zerado, eu matei toda a função de RGB dele e eu estou na temperatura normal dele aqui. Então, se eu der um clique aqui, eu vou para a luminância, né? Para a intensidade da luz dele. 30. Vamos lá, vamos colocar no máximo. Então, aqui eu estou no 100. Aqui eu estou no S, estou zerado. Então, vamos colocar esse aqui também, o S. Vamos subir ele lá para cima. Vamos deixar ele no máximo aqui. Vamos deixar ele no 100. Vocês podem ver que a cor chegou, ó. Então, o 100 eu estou completamente com... Resumindo, se eu deixar aqui no 100, eu estou com o RGB dele ativado. Eu estou com as cores todas no máximo da intensidade. Eu vou dar um clique aqui, tudo eu vou mudando. Eu clico e mudo. Então, aqui eu estou no 304. Aumentando, então eu vou definir o tom que eu quero, por exemplo. Aqui ele vai do zero até o 360. Então, aqui eu estou no 112. Ele já está me dando um tom verde. Ó, estou no 140. Ele já passou para o tom azul. E assim ele vai. Do azul ele vai para o vermelho. E eu posso estar definindo aqui qual é a cor que eu quero. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou desligar aqui. Depois a gente volta. E eu vou estar iluminando essa parede aqui em azul. Eu vou colocar ele aqui atrás de mim, meio que fazendo só para a parede. Não vai ficar muito legal, porque eu estou aqui a um metro da parede. Mas só para vocês entenderem qual o efeito que ele vai me causar aqui. Eu vou tentar colorir o fundo usando apenas esse ledzinho aqui. E vou colocar ele no azul. Então, agora eu coloquei ele aqui. Eu prendi ele. Como eu falei, eu estou muito perto da parede. Então, a gente não vai conseguir esse efeito no 100%. Eu deveria estar mais longe. E aí eu colocaria ele entre eu e a parede. Mas como eu não tenho esse espaço, eu quero só mostrar para vocês aqui o que a gente pode fazer. Então, eu coloquei ele aqui. Posso estar modificando ele aqui, a posição dele. Para poder estar iluminando o máximo aqui. Lógico que eu não vou conseguir iluminar a parede toda, porque eu estou com ele na lateral. E eu deveria estar com ele central. Mas é mais ou menos isso. E aí ele dá para a gente esse efeito, um simples ledzinho, bem pequenininho, bem pocket. Voltando. Ele tem o índice de reprodução de cor dele é de 96%. Isso é muito bom. Ele reproduz as cores quase que no real do que a gente enxerga. A reprodução de cor basicamente é isso. É a forma que ele vai reproduzir as cores que ele vai estar enxergando, ele vai estar iluminando. Se eu estivesse sendo iluminado com essa fonte de luz, ele estaria reproduzindo isso 96% em relação ao normal que a gente enxerga. E em relação à fonte de luz do sol, que é 100%. É a melhor luz que tem, a luz do sol. Então, ou seja, todas as luzes artificiais, eles vão trabalhar para poder chegar o mais perto desse índice de reprodução de cor que é do sol. Então, esse tem 96%, tem 72 leds e tem aí esses nove efeitos que eu mostrei para vocês. E a gente pode estar também escolhendo qual é o tom que a gente quer trabalhar. Aqui eu coloquei no azul e eu posso estar colocando em uma outra cor. Posso estar escolhendo o âmbar. Porque não necessariamente eu vou usar o vermelho, o verde ou o azul. Eu posso usar uma cor intermediária entre essas cores. Eu posso estar usando um âmbar que está entre uma cor e outra. Ó, agora eu estou no vermelho. E aí depois eu vou para um laranja. Aí eu tenho um amarelo. Então, eu tenho um verde. Se eu quiser um ciano, eu posso estar colocando um ciano também. Ó, ou seja, eu posso colocar o tom que eu quiser. Porque ele me permite, dentro desses 360 tons aqui que ele oferece para a gente, posso estar escolhendo. Então, assim, pessoal, suponhamos que eu vá fazer um set e no fundo tem lá um vaso de flor, por exemplo, ou algum objeto que eu queira dar uma acentuada ali, que eu queira dar uma iluminada para direcionar o olhar do espectador para aquele fundo ali. Posso estar usando o efeito de cor, posso estar acentuando. Ah, é um vaso de flor verde. Eu quero acentuar o verde. Vou colocar no verde. Ah, é um objeto que fica legal ali no âmbar e tal. Então, eu coloco no âmbar e coloco o meu ledzinho lá. Como ele é pequeno, você coloca ele bem perto. E como ele tem essa opção da intensidade da luz, isso é muito importante. Porque a intensidade, se eu estou muito perto, eu vou colocar ele baixinho. Automaticamente, eu vou economizar a bateria. E se eu estou mais longe, eu vou usar a potência máxima dele. Eu, particularmente, gosto muito dessa linha de LED RGB e, principalmente, desses pequenos. vídeos, porque é muito prático, né? A gente coloca na mochila, a gente coloca no bolso. Isso ajuda muito a gente em qualquer situação que a gente for fazer alguma foto, for gravar alguma coisa. E, por outro lado, também, se a gente vai gravar algum vídeo que é muito longo, a gente sabe que o vídeo é longo. E para não correr o risco de acabar a bateria. Então, eu imagino que duas horas essa bateria aqui deve durar. Mas eu vou confirmar isso ainda. Eu não sei. É a primeira vez que eu estou ligando ele. Então, eu vou saber. Mas, suponhamos que você vai gravar um vídeo. Ah, vou gravar cinco horas. Será que ele funciona? Independente de saber se ele vai funcionar durante cinco horas, eu já te aconselho a plugar aqui. Já liga ele na energia elétrica e já começa a gravar seu vídeo já com ele sendo alimentado através da energia elétrica. Porque quando você desligar, primeiro, você vai ter sua bateria cheia. E você não vai correr o risco da bateria acabar enquanto você está gravando seu vídeo. Então, mais uma função legal dele. Muito bacana, pessoal. Pesa, eu acho, 150 gramas. Muito levinho também. E essa... Fiquei impressionado aqui. Foi com essa cage dele aqui. Ele já vem. Isso aqui eu considero como uma cage. É muito... É resistente. E aqui a sapata que já vem nele também. Eu posso estar tirando aqui. Eu nem tirei. E posso estar colocando aqui, se eu quiser. Então, ele tem as duas opções. Que eu posso estar colocando na minha câmera e tal. Se eu vou fazer alguma foto, eu posso estar colocando ele aqui na sapata da câmera. Posso estar usando a luz contínua. Se eu for fazer algum vídeo, eu posso colocar ele num tripézinho. Posso colocar ele num braço articulado. Ou seja, eu posso estar usando ele de várias formas. Porque ele é prático. É pequeno. E é bom demais. Bom demais. Eu quero ver aqui se ele esquenta, se não esquenta. Para eu já poder compartilhar com vocês aqui. Estou gravando aqui tem 40 minutos. E ele caiu aqui um pauzinho da bateria. E ele está meio morninho aqui. Não está quente não. Está morninho em 40 minutos. E eu estou usando todos os efeitos aqui. Deixando ligado. E a intensidade no máximo também. Que isso faz a bateria acabar mais rápido. Para saber o que eu posso fazer com ele. O que eu não posso. E também para compartilhar com você. De repente você vai sair correndo aí. Para o seu computador. Depois de assistir esse vídeo. E vai entrar lá no site da Worldview. E já vai querer comprar. Então pesquisa aí. LED RGB MAMEN. Você já vai cair nesse cara aqui. Aí é só você clicar lá em. Comprar. E ser feliz. E poder fazer seus vídeos. Será que é outro LED da Worldview que está chegando? Existe essa possibilidade. Então voltando aqui para o LED. É o correio. E eu acho que é mais um produto lá da Worldview. E se for mais um produto da Worldview. Você fica ligeiro e fica esperto. Que no próximo vídeo eu já vou compartilhar com você. E até chegar nesse próximo vídeo. Não dá mole não. Vai que esse LED acaba. Isso vende igual água. Entra logo no site aí da Worldview. Não marca touca. E se você se interessou por esse produto. Compra logo rapaz. Não fica esperando para depois não. Fica pensando. Ah vou comprar o ano que vem. Ah vou comprar o mês que vem. Ah semana que vem eu compro. Quando você decidir comprar. Vai trabalhar amanhã. Ah vou comprar o LED hoje. Aí já acabou. Clica lá. Worldview. Estou fazendo propaganda pessoal. Porque eu gostei demais desse LED. E eu sou muito sincero. Então quando eu gosto. Eu gosto mesmo. E quando eu não gosto. Eu não gosto mesmo. Então. Estou falando isso. Porque eu tenho um LED semelhante a esse. E ele não tem essa proteção aqui. Ele não tem essa resistência. Ele não tem. Os recursos que esse aqui tem. Então. O que eu mais gosto desses LEDs. É essa função do 360. Que ele vai oscilando por todas as cores. E esse aqui tem. Repetindo. Não são todos os LEDs que tem isso. Então fica ligeiro. Não dá bobeira. Ó. Ó. Pode acabar a qualquer momento. Porque tem qualidade. E tem preço. E é um LED que todo mundo quer. Então se você é fotógrafo. Ele te atende. Se você é diretor de fotografia. Ele te atende. Se você é filmemaker. Ele te atende. E tem aí as nossas queridas. E queridos professores. Que hoje estão trabalhando em casa. Então tem que gravar seu vídeo. Então esse LED aqui também. É ideal. Para você professor. Para você professora. Tá bom? Sou Alisson Prodilic. Você é sempre bem-vindo aqui no meu canal. E fiquem todos com Deus. Tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto